Olá, tudo bem? Aqui é o Thiago Leal. Vamos cantar essa música gospel muito linda, né? Vamos lá. Quanto vale não ficar só? Quando o que é mais sequer é só? Conversar, gargalhar e até brigar. Quanto vale o telefone tocar? Quando o que é mais sequer é falar? Tudo ou nada com alguém, talvez fique tudo bem. Amor, valor, igual ao teu não tem. Como o sol e a lua, e o vento na rua, é impossível viver só. Como a água na chuva, a semente e a uva. Como posso ver, como posso aprender, sem alguém pra me dizer. Amor, aqui estou pra você. Pra você. Quanto vale algo bom sentir? Quando o sol o mal parece vir, mas a mão está ali, pronta para te servir. E o coração agradece por você estar aqui. Como o sol e a lua, e o vento na rua, é impossível viver só. Como a água na chuva, a semente e a uva. Como posso ver, como posso aprender, sem alguém pra me dizer. Como o sol e a lua, e o vento na rua, é impossível viver só. Como o sol e a lua, e o vento na rua, é impossível viver só. Como o sol e a lua, e o vento na rua, é impossível viver só. Como a água na chuva, a semente e a uva. Como posso ver, como posso aprender, sem alguém pra me dizer. Amor, aqui estou pra você. Amor, aqui estou pra você. Amor, aqui estou pra você.